Música Música E vamos lá galerinha, chegamos em meus outro boys aqui Chegamos neles, vigilantes do abismo Vamos ter uma pequena ajuda aqui galera, nesse boys, viu? Sombra Pálida de Londor, galera, vai nos ajudar E vamos que vamos, vigilantes do abismo Vamos ver o que vai dar galera É isso aí galerinha, é o Simon Belmonte aí No jogo Dark Souls 3 Eu cosplay que eu fiz do Simon, diretamente em Castlevania Lembrando galerinha, aquela chinelada no joinha Não paga nada galera, é só dar aquela chinelada no joinha Quem não foi inscrito também se inscreva E vamos lá para mais outro boys Vigilantes do abismo Venha Venha, vamos lá Venha Jogar nas minhas costas, rapaz. Sai das costas. Oh, não adianta. Para as minhas costas. Pronto, garotão. Primeiro derrotado, facilmente. Agora a gente vai pra ele. Segundo. Vamos, que vamos. Meu querido. Vigilante. Vista. Para. Para. Tomar um negocinho. Vista. 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 Opa. Vista. Nossa, olha o life que ele me tirou. Morre, morre bichão, eita galera, é isso aí galerinha, mais uma vitória dele, Simon Belmont e vamos partir pro próximo galera, e no próximo a gente volta com mais Simon Belmont, é isso aí galerinha, nesse vai ser solo hein, esse vai ser solo, vamo que vamo, e fui!